Os mais de 4 mil mineiros em Maricana recusaram o prazo dado pelo acordo negociado e permaneceram muitos armados com paus, ferros e catanas, a 50 metros de distância da barreira, formada pela polícia antimutim e veículos blindados. Os mineiros insistem que não voltará ao trabalho até que a Lomni aceite a sua reivindicação de aumentar os salários dos operadores de máquinas de perfuração para os 12.500 randes mensais. Atualmente, os mineiros oferecem um salário médio mensal de 4 mil randes, 450 dólares americanos, além de assistência médica gratuita e alguns outros benefícios sociais. A empresa que administra a mina de Maricana, a Lomni, avançou, entretanto, que apenas 6,3% dos trabalhadores foram trabalhar hoje. De qualquer forma, um avanço em relação aos 2% registados na passada sexta-feira. A Goldfield, quarta maior empresa de exploração de ouro do mundo, anunciou, entretanto, que cerca de 15 mil trabalhadores estão esta segunda-feira em greve, forçando a total paragem da atividade na mina KDC do Ocidente. Os administradores da Goldfield sustentam estar face a uma greve ilegal, não tendo recebido quaisquer reivindicações por parte dos mineiros em paralisação. Esta empresa tinha já na semana passada registrado uma única greve na mina KDC do Leste, onde cerca de 12 mil trabalhadores se recusavam a trabalhar depois de alguns daqueles que são membros da União Nacional dos Trabalhadores Mineiros invocarem que aquele sindicato não estava a defender adequadamente os seus interesses.